O que é ruim? Eu posso... Olha o clã do cara, PNG, porco num geyser Porco aranha, porco aranha, pouco porco mais aranha Que bosta Você riu Aí é o cara que tá do meu lado, vamos fechar como é que é, como é que é, como é que é Tem lá gente Tem um só Tem um zerg só Vixe, a porta do cachorro é um zerg Um zerg incomoda muita gente É, do que incomoda mesmo Não, mas... Quando tem mais zerg incomoda muito mais Precisa fechar, eu vou lá olhar Chegamos, PNG O medo aflige as pessoas Morri pra liga, porco Essa tava no jogo Olha esse daqui, olha aqui Tinha 18 liga no botão do Nex Que delícia, caiu igual um patê Na verdade ele não caiu, ele explodiu, não sei não É, não foi isso O que tem aqui? O que tem aqui? O hotel não tá de boa, tô sossegado, não fez nada Estranho, né? Ele tá fazendo o tosse, né? Como assim? Não tem nenhuma barraca aqui, não é? Aqui... O tosse é só fazer agora Fez um cano, fez um cano não Fez o portal Ó, o Terrano não fez nada Aqui na barraca Não é possível, mas nem o depote primeiro? Nem depote Você tem, né? O cara tem VC? Tem, bastante VC Ah, então ele fez em algum lugar Eu já olhei ele no meio Deixa eu voltar lá Deixa eu Olha o J Não, você tem bastante VC Ele deve ter construído em algum lugar Não é idiota, não Ele tem tanto mais Cadê? É pra Tati Não tem muito Minerals O que está acontecendo? Oh, ele não está Ele não está morto ou não? Ah, o que está acontecendo aí? Vai tentar despistar o cara mesmo? O que está acontecendo? Não, estou vendo se eu não acho os barracos do Terrano O cara pode ter construído direto aqui Não tem muita energia Não tem muita energia Não tem muita energia Não tem muita energia Se ele construiu uma gold, a gente não está nem um apuro Só vai quebrar Tem duas gold Tem duas gold Aqui 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 E aqui Quatro gold Mas não tem nada aqui Acho que o cara não tem nada Eu vou lá matar com dois fanáticos Por que você voltar lá pra ver se ele não fez nada? O cara pode ter uma galera Está pronto A nossa nave está sendo atacada Nosso alívio está sendo atacada Exceperável A zona de blindade Não é Bom trabalho Nóvi-nás 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 Minha nóvi-nás Não corre tão rápido assim não Porra O cara Já comeram ai todo mundo? Ai já também estamos jogando O que é isso mundo? O que é isso? Ah, a pressão Eu sou zerando Eu sou zerando Todo mundo vem com culpa por causa de tudo Só vou jogar Jogar, vou jogar Eu sou zerando Ah, porque tudo mundo tá rolando Tá com medo rolando Eu não comi Daqui a pouco eu tô com sono Nossa, eu mandei uma prova junto com o bichinho Que isso Há Diga Ela Tchau Ela A história Ela Não dá O que é isso? Nossa, quanto link! Nossa, não tem força ainda, velho. Que dica, velho. Tira esse pro, sei lá. Não, não faz isso não, não faz isso não, não faz isso não! Vai virar papel, velho! Vai cair, homem! Vai virar a Xuxa, velho! Se ela faz tempo, tá sem força ainda! Não! E aí vem um doce, carinhosa! Como assim? Nada, te amo, deixa eu falar. Ele fala as coisas, a gente não percebe e tal. Nada, te amo, tchau. É a única coisa que ela quiser? Não. Deixa a teada, deixa a teada. Tá? Deixa a teada. Deixa a teada. Deixa a teada. Deixa a teada. Ó! Deixa a teada. Deixa a teada. Deixa a teada. É o roxo novo da porra, meu irmão. Papé pop. Aqui. Então, um coisinho vermelho aqui, que eu vou para cá. Eu vou lá atacar com o meu colosso. O que é o nosso ilusório? Nossa! Nossa! Algo desesperado! Será que isso é certo? Não. Nossa, ele cancelou. Ele cancelou! Nossa, ele cancelou! Deve nem perder o sonho, velho. Não, não. Veio uma galena por causa do negócio, velho. A perra, pai. Eu mato só com uma ilusão, velho. Meu Deus, velho. Chateado. 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 Ficou ferrado depois dela. Ficou ferrado depois dela. Nossa! Agora a gente sabe daquele queria expandir. O que é isso? O que é isso? Ele vem no ataque. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é? Você segura aí, né? Segura, né? Segura, né? Segura, né? Agora deveria falar que ele gosta. Nossa senhora! Ficou de funk, velho. E aí? Ficou de funk, velho. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Opel!? E aí? G1! E aí? E aí? A gente vai ter outras ideias. Inventaram o novo atributo do StarTraft, Time Moto. Torque, Moto. Forra da Void é por Time, e Forra da Time. Ah, cara, não é. A Void tá muito roubada. Mas esse ninguém reclama que a Hydra tá mais forte. Não, não é. Não, não é. Como é que você vai fazer? Ah, que porra! Demônio! Oh, baby. Que porra! Ae, 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 ae! Calzul da morte! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20. Ah, vai dar GG pra sua mãe, engraçado. Fica aí. Fica aí, eu quero te brilhar, meu Deus. Mataram aquele Cláudio Supremo, tô indo atrás, cara. Fica aí, eu quero te brilhar. Um, o que é o que é o que é? Agora, as pessoas foram fechadas, de ver, o que é o que é? É, a sua mãe. Não, não, não. É, a sua mãe. Fica aí, eu quero te ver. 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 Ah, esses caras estão de brincadeira, eu estou com duzentos na base, geralmente. Os inimigos estão sendo atacados. O que é isso? Iota! Ah, o mestre Iota, o que é isso? Não. Então, o moleque, hoje veio, hoje veio o monstro. Só de Deus. Ah, nada não. Nada, nada, nada melhor. Não tem medo. Boa, Max. Eu sei que você me treina mais, hein?